Música Em todos os tempos, sempre ouve aqueles que não quiseram ouvir a voz da verdade. Andam pelos seus caminhos que os levará para longe de Deus e não querem ouvir as advertências e reprovação dos seus atos pecaminosos. Que povo rebelde é esse? Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões. E aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas agradáveis, profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Não nos faleis mais do Santo de Israel. Deus tem usado homens simples e humildes para dar a sua mensagem, pois os sacerdotes, líderes, dos quais ele queria usar, tem ficado cheio de si, soberbos, desprezam as verdades. Não foi assim com Elias? Que levou a mensagem a Cabe, rei de Israel, que fez o que era mal perante o Senhor, casando com a ímpia Jezabel e foi adorar o Deus Baal. Vendo a Cabe e Elias, o chamou de perturbador de Israel. Amoz, homem do campo, pastor e agricultor, foi confiado a mensagem de advertência para o reino do norte. No dia de Jeroboão, foi tido como conspirador. Urias, profetizando em nome do Senhor, morto à espada, ao mando de Joaquim, rei de Judá. Disse Jesus, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisertes? Eis que a vossa casa ficará deserta. Não é o inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Não é o que me odeia, que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem igual a mim, meu companheiro, meu íntimo amigo. Junto andávamos, junto nos divertíamos, e íamos à multidão à casa de Deus. Assim, os de dentro se tornarão os piores inimigos. Disse o sábio, o que foi é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Irmãos, que juntos iam à casa de Deus, vos perseguirão, e vos entregarão. Mas, fiquem firmes, servos do Altíssimo. Dê a mensagem, proclame as verdades para este tempo. O maior tesouro da verdade, já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências, já enviada aos homens, foi confiado a um povo, escolhidos por Deus como um povo peculiar, separados do mundo, com a grande talhadeira da verdade, Ele os cortou da predeira do mundo, e os ligou a si. Portanto, não tem mais. Elias, já cansado dos pecados cometidos no meio do povo de Deus, e perseguido por Jezabel, foge para o deserto, assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou e dormiu. Veio um anjo, e tocou-lhe, e disse, Levanta e come. Elias, então, levantou-se, comeu, e voltou a dormir. O anjo, desperta novamente, e diz, que a caminhada seria longa, Então ele se vai, na caminhada de quarenta dias e quarenta noites, entra em uma caverna, e lhe veio a palavra do Senhor. Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido tão zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares, e matam teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Mas o Senhor o animou, e disse para continuar, porque embora Israel tivesse se corrompido, disse o Senhor, Conservei em Israel sete mil homens, todos os joelhos que não se dobraram a baal, e assim, em todos os tempos, Deus sempre teve também o remanescente fiel. Amém.